No início dessa semana, a equipe do Portal Infonet mostrou o drama dos pacientes oncológicos. Hoje nós voltamos à Oncologia do Hospital de Urgência e até agora a máquina continua quebrada. É isso, Sheila? Exatamente. A máquina continua quebrada, sem previsão de conserto, até porque não existe uma manutenção preventiva para essa máquina. O engenheiro está vindo, não sabe quando nem como essa máquina vai ser consertada. Quer dizer, desde quando os pacientes estão sem esse tratamento de radioterapia? A máquina está parada desde sexta-feira passada, só que essa quebra da máquina vem há um ano. Há um ano que eu comecei esse tratamento, há um ano é o mesmo problema, a máquina quebra semanalmente. Doutora, o instrumento do mandado de segurança tem sido utilizado pelos pacientes para ter acesso a esse tratamento? O instrumento do mandado de segurança é um instrumento hábil para aquelas pessoas que estão em estado grave, impedir, aqueles que não têm condições de contratar advogado, procurar a defessoria pública, impedir esse mandado de segurança. O judiciário aqui, eles têm se sensibilizado, desde quando realmente há gravidade na doença. Eu mesma obtive êxito, em outubro, que eu impeitei o mandado de segurança, de uma senhora que estava em estado grave. Nós conseguimos, ela estava em uma fila, já quase 100 pessoas na frente dela. Eu conseguia que ela passasse na frente da radioterapia, para ela fazer essa radioterapia. Graças a Deus, ela fez todas as sessões de radioterapia, isso originado do mandado de segurança. A advogada faz um apelo ao poder público e pede que uma máquina de radioterapia seja comprada e instalada no estado de Sergipe. Doutor Jacques Barreto, eu faço um apelo ao senhor, por favor, movam os céus e terra, comprem uma máquina urgentemente. Tem muita gente morrendo e vai morrer muita gente. Tem muita gente sendo interrompida e isso não é essa semana não. Isso já vem acontecendo há mais de anos atrás. Faça alguma coisa, faça alguma coisa, secretário, senhor governador, por favor, Tem uma maior sensibilidade dessas pessoas, dessas famílias que saem do interior, de Cana e Dédio de São Francisco, de outros interiores longe, que vem para aqui, que às vezes não tem nem condições de pagar uma passagem. E chega aqui, é avisado que não vai poder fazer o seu tratamento porque a máquina está quebrada. Essa paciente relata também as dificuldades enfrentadas durante o tratamento. Hoje é o dia mundial do câncer. A situação no nosso estado está tão degradante que você não vê nenhuma ação. Em outros estados existem ações, palestras, depoimentos. O lema desse ano é nós podemos, eu posso. Podemos lutar por uma situação melhor, entendeu? Podemos, eu posso entender que o descobrimento precoce salva a vida. Nós temos que entender isso. E também temos que pedir apelo aos órgãos públicos, pelas políticas públicas, para dar uma mudada nessa situação. Estamos aqui não só para bater de frente com a quebra da rádio, das medicações que estão faltando, mas sim fazer uma junção para que possa ter um diagnóstico, entendeu? Uma ação educativa sobre isso, porque infelizmente é a doença do século. E aqui nós não estamos tendo esse apoio. O drama dos pacientes oncológicos que precisam do tratamento aqui em Sergipe é tão grande que essa paciente estava contando aqui para a gente que ela foi orientada a fazer o tratamento fora do estado de Sergipe. Isso, eu fui orientada pela minha equipe médica a não fazer o tratamento aqui no estado de Sergipe porque a situação daqui é muito precária. Além do que, tinha uma filha de espera de mais de 300 pacientes e iria comprometer o meu tratamento. Então, eu fui indicada a ir para Salvador, fiz o meu tratamento em Salvador, graças a Deus, concluí o meu tratamento com êxito e sucesso e hoje estou aqui para ajudar as mulheres de peito e incentivar as mulheres aqui do nosso estado que lutem, lutem pelo seu direito. E se tiver condição, vá para fora, não façam aqui. Eu indico, vá para fora, então vá atrás, lute pelos seus direitos, pelo TFD. O TFD é uma obrigação do estado, ele tem que fornecer o TFD para a pessoa, e principalmente para a gente, gente, é vida, como a gente está aqui lutando pela vida, é a nossa vida. Então, a gente tem que correr atrás e lutar, nem que consiga com um familiar, um empréstimo, faça um empréstimo com o seu familiar, pegue esse dinheiro e vá correr atrás da sua vida porque a sua vida é muito mais importante. Para quem não sabe, o TFD é um tratamento fora de domicílio, onde o estado pode encaminhar as pacientes para fazer esse tratamento fora do estado. O que você tem obtido de informação, esse tratamento tem funcionado aqui em Aracaju? Aqui em Aracaju, se tem funcionado, tem funcionado muito pouco, que eu tenho uma amiga minha que ela fez pelo TFD, ela é do IPES, ela fez, ela conseguiu fazer o tratamento dela no ano passado, em dezembro, só que esse tratamento, o dela acabou e em dezembro mesmo a gente ficou sabendo lá em Salvador que foi suspenso. Em Salvador não está recebendo mais as pessoas daqui do estado, porque eles estão priorizando as pessoas de lá, porque lá tem muita gente mesmo, então eles estão priorizando as pessoas do estado deles e depois numa filha extensa vem os demais estados. A nossa equipe então em contato com a assessoria de comunicação aqui do Hospital de Urgência e Emergência de Sergipe, aonde é feito o tratamento dos pacientes oncológicos, mas eles preferiram não falar sobre o assunto.